O gabinete do primeiro-ministro israelense afirmou que os reféns mantidos em Gaza pelo Hamas vão receber remédios nos próximos dias graças a um acordo negociado por intermédio do Catar. Dos sequestrados no sul de Israel por comandos do grupo palestino em 7 de outubro, mais de 210 continuam cativos em Gaza e autoridades israelenses acreditam que 25 deles morreram em cativeiro. Uma centena de reféns foi libertada durante uma trégua humanitária no fim de novembro, em troca da libertação de presos palestinos em Israel. Pelo menos um terço dos sequestrados no ataque do Hamas sofre de doenças crônicas e precisa de medicamentos, de acordo com o coletivo de famílias de reféns. Israel prometeu destruir o Hamas, uma organização considerada terrorista por Estados Unidos e União Europeia, depois do ataque de outubro que deixou mais de mil mortos. Os bombardeios e as operações terrestres israelenses em represália deixaram pelo menos 23 mil mortos, a maioria mulheres e menores de idade.